Olá, Léo Saldanha da Fox para mais um Resposta Rápida. Como negócios de fotografia daqui e de fora têm se adaptado aos desafios da pandemia? E o exemplo aqui é mais uma matéria da Forbes. Aliás, a Forbes tem trazido matérias lá fora bem interessantes sobre empresas que se adaptam à realidade do mercado. E no caso aqui é uma matéria de uma empresa que eu já tive contato em feiras de fotografia lá dos Estados Unidos, na WPPI e Imaging Appa, que é a empresa Westcott. É uma empresa de iluminação, que não é tão forte, tão reconhecida, comparado com outras, mas olha que interessante. Eles são de Ohio e, por conta do Jimmy Fallow, eles perceberam um potencial. Jimmy Fallow é um apresentador famoso nos Estados Unidos e no mundo inteiro, até para quem tem TV a cabo ou acompanha. Ele trabalhava num programa de comédia dos Estados Unidos, o Saturday Night Live. Depois começou a ter um programa de entrevistas, tipo o Danilo Gentili, bem tarde, nos Estados Unidos. Depois, numa das principais redes de TV dos Estados Unidos, depois conseguiu assumir o posto de um horário nobre para entrevistas com meio que o Jô Soares ou o Bial lá dos Estados Unidos, vamos dizer assim. E aí veio a pandemia. A Westcott, um ano antes, já tinha investido na parte de iluminação para esse tipo de blogueirinho, aquela coisa que a gente vê. Eu mesmo tenho aqui, não tenho usado tanto, mas tem o Ring Flash, que é aquela luz para você ficar melhor nessas transmissões. E a matéria aqui da Christine Stoller é bem legal, porque ela fala... Na verdade, essa é uma matéria que não é uma matéria para fotógrafos. É uma matéria sobre indústria. Aqui o exemplo claro. Esse mercado bombou o mercado de você aparecer bem na imagem. Você está de bermuda, mas está de polo aqui, mas você tem que estar bem na foto, na imagem, para se vender. Se não tiver uma luz legal, vai ficar estranho, se estiver muito escuro, coisa e tal. E essa parte de iluminação para essas transmissões ao vivo, para a loja ao vivo, para conteúdos que você vai gerar, ou mesmo, como eles trazem na matéria, entrevistas de trabalho, para você criar seus conteúdos para as pessoas, um influenciador, ou para dar um curso online. Isso é superimportante. E são diversos modelos. A Westcott começou a investir nisso um ano antes da pandemia, para a sorte deles, é o que a matéria traz. E o Jimmy Fellow teve que mudar o set dele, de um lugar que é icônico em Nova York, em Manhattan, para a casa dele, ali para o norte de Nova York, lá do estado onde ele está, ali de Manhattan, foi lá para a casa dele de campo, vamos dizer assim, e começou a gravar de lá. E aí a empresa dele foi correndo atrás, a produção, atrás de um equipamento que pudesse atendê-lo. E ele acabou encontrando essa empresa, a Westcott, que fica em Ohio, e eles precisavam de luzes portáteis, de qualidade de estúdio, que eles chamam de... Aqui, no caso, na tradução, eu pus aqui para traduzir, para ficar mais rápido a leitura, mas é o que eles chamam de uma luz de gelo, aquela luz para ficar melhor para essa gravação. E eles precisavam disso rápido. Aí a Westcott foi lá e conseguiu para ele, e acabou sendo o garoto propaganda dessa marca, a Westcott. O Jimmy Fellow é reconhecido. E o que a matéria traz é a adaptação da Westcott nesses tempos de pandemia. É uma empresa que sempre fabricou acessórios, equipamentos fotográficos para fotógrafos profissionais e entusiastas. E não foi só o Jimmy Fellow que se atentou ao produto dessa marca, já que muitos estavam indo trabalhar no home office, em casa, mudando sua rotina, e precisavam desses ring flashes, dessas luzes para fazer. E mesmo não só ring flashes, eles também investiram nos fundos verdes. Aqui tem um fundo de biblioteca e tudo mais, mas tem muita gente usando o fundo verde também para fazer essas transmissões de marcas e tudo. E eles, antes da pandemia, esses dois produtos representavam ali entre 1,3% e 2,5% das vendas da Westcott. Depois, com a pandemia, o negócio cresceu de uma tal maneira que eles viram, em maio de 2020, quando já estava correndo a pandemia forte, as vendas aumentaram para 15%, 20% nesses produtos do fundo verde e da iluminação de ring flash. E eles têm 500 produtos na carteira deles. O que foi interessante foi que o dono percebeu que ele ia ter uma demanda muito maior para o produto durante o ano, até o final do ano. E ele ligou para a fábrica e falou para de produzir todo o resto que não vai ter saída e bora focar na iluminação e no fundo verde e qualquer coisa que possa ajudar as pessoas a aparecerem melhor nas transmissões ao vivo, para a entrevista, para o que quer que seja. Uma decisão acertada. E aí ele falou, foco total em tela verde, fundo verde, luz e esse ring flash, que é o nosso foco para o futuro previsível. Eu achei muito interessante isso, o futuro previsível, porque não dá para saber o que vai acontecer, mas está todo mundo, os principais sites de negócio, tecnologia, falando que a única certeza daqui até o final do ano é que o online vai continuar crescendo. Mesmo pós-pandemia, quando as coisas se assentarem, isso vai ficar. E ele percebeu que tinha essa linha de produto e adaptou. Estou trazendo essa matéria porque tem toda uma indústria, não só a gente tem trazido o case de fotógrafos aqui. Isso aqui serve de inspiração para qualquer negócio de fotografia. Não perder tempo com um produto que não dá. Não perder tempo com um produto que não está funcionando nesse momento, com a falta olhar para o mercado, não olhar para você. E a gente vê muitos negócios de fotografia, fotógrafos, lojas, empresas, fabricantes, que ficam olhando para a realidade deles e não olham para o mercado. A Westcott, que tem muitos anos de mercado, 500 de produtos na linha, resolveu se adaptar e focou nisso. Até aqui aparece a foto pequenininha do Jimmy Fellow, num dos episódios. Ele mostrou as luzes da Westcott e isso, obviamente, ajudou muito a marca. Do início da pandemia, em março do ano passado até dezembro do ano passado, eles viram as vendas aumentarem do fundo verde, dessas luzes, de 400% a 600%. Incrível. E, claro, que isso não foi o produto que... Assim, não é um produto que eles vão faturar mais dinheiro, que vai dar lucro absurdo para a empresa, mas o que ajudou eles a sobreviverem nesse tempo. Tem uma questão também importante. Mais do que faturar muito, é a questão de sobreviver, de conseguir se manter. Como a gente viu fotógrafos que apelaram para impresso para poder sobreviver, sobrevivência, se manter no negócio até que as coisas melhorem. E é uma empresa que começou em 1899, não é a empresa de ontem, é uma empresa com muita história, fundada pelo CH Haas e que fez a mudança. Começou com uma empresa de guarda-chuva de moda, para guarda-chuva de golfe, também para jogar golfe, em 1940, até que, em 1960, o neto do Haas, o Tom Waltz, começou a trabalhar na empresa e decidiu começar a fazer as sombrinhas fotográficas e os equipamentos de iluminação para fotografia. E hoje, o Waltz continua sendo, é o presidente, é dono do Parti dos Negócios, tem outros donos também, e ele diz que a Westcott começou a desenvolver seu produto de luz, desse Ring Flash, um ano antes da pandemia, e foi um representante de vendas que notou uma tendência de mais pessoas trabalhando em casa mesmo antes da pandemia. E eles tomaram essa decisão de seguir nessa linha, e isso ajudou muito num momento tão difícil. E, graças a esses dois produtos, a Westcott aumentou ligeiramente, no ano passado, as vendas, em relação a 2019, e a demanda tenha reduzido drasticamente em relação a outros produtos. Mas que eles percebem que isso vai se manter, vai ser um negócio sustentável. E eu achei interessante o que ele fala, ele viu que as pessoas iriam comprar mais para fazer entrevista, para aparecer bem, para que ela possa se mostrar bem e poder conseguir um emprego bacana. Não tem a ver só com criar conteúdos como eu estou gravando aqui, criando conteúdo, aparecer bem para isso. é para ganhar um emprego, para fazer uma reunião bem, para aparecer bem para os colegas, para poder fazer uma comunicação bacana. Então, tem esse mercado para uma indústria, e aí você vê que até essas marcas, como uma empresa centenária, conseguiu entender a dinâmica do mercado e se adaptar a essa realidade. Sempre tem oportunidades nesses momentos críticos, agudos, e a Westcott é um exemplo disso. Um exemplo aí, no caso da indústria. Mas que serve para a gente, qualquer negócio de fotografia, olhar o seguinte, faz sentido perder tempo com coisa que não está dando nada? Que coisas que podem dar? Qual que é a nova dinâmica do mercado, das pessoas, do consumo das pessoas? Até aquelas que eu atendia. Talvez tenha uma oportunidade de negócio com aquelas pessoas. E tem o quesito sorte também, porque vamos dizer, convenhamos aqui, uma celebridade como o Jim Fellow ter descoberto eles e fez a divulgação ali de graça para eles, mas isso ajudou consideravelmente também. Quem trabalha, quem busca essas alternativas costuma ter sorte no final das contas. Basicamente era isso, mais um conteúdo do Resposta Rápida para você. Obrigado e até a próxima. e até a próxima.